O seu melhor amigo vai amar! Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. O nosso escritório ficou muito feliz com o reconhecimento do Troféu Costa Doce. Essa pesquisa realizada em nove municípios aqui da região gratifica ainda mais, por ser uma coisa bem abrangente, uma pesquisa a princípio que percorreu efetivamente os municípios. Então a gente só tem a agradecer, ficamos com o sentimento de muita felicidade, de muita gratidão, de muita vontade de continuar sempre fazendo o nosso melhor. E agradecer o reconhecimento de todos, com certeza a gente vai honrar esse reconhecimento que vocês nos deram e a gente está à disposição para qualquer coisa. Muito obrigada para todo mundo! Então eu ratifico o que a Isadora falou, realmente é muito gratificante nós termos sido eleitos, né? E uma coisa que nos deixou muito felizes foi pelo fato de que o escritório foi o único representante de empresa, de comércio, de TAPES, a ser eleito no Troféu Costa Doce, que dentre nove cidades, o único representante de TAPES foi em nós. Então é muito legal, a gente agradece pelo voto de confiança de vocês e essa representação que estão acreditando e gostando do nosso trabalho. E a janta vai ser final de maio, né? 23 de maio. Isso, em Camacuã. Estão todos convidados, tem informações lá no site da Acústica FM. É isso, muito obrigado! Ah, tá! Oi, Tejão, tudo bem? Tchau, tchau, tchau!